Aibu, Aibu Bafo! Bafo! Aibu, colega! Você vai ver o bafo? Colega? O que é isso? Estraba Taba. Aibu, é para o bafo, não é para o bafo. Bafo, colega, você vai ver o bifo? Ele vai ver o bifo, o bifo, o bifo. Ele vai ver o bifo. Não vai ver o bifo. Ele vai ver o bifo final. Ok, ele vai ver o bifo. O bifo é para o bifo. O bifo é para o bifo. O bifo é para o bifo? Sim, ele vai ver o bifo. Eu vou fazer o bifo. Ele vai ver o bifo. Ele vai ver o bifo. Não vai ver o bifo. Ai, ai, ai... Ele vai ver o bifo. Ele vai ver o bifo. Não sou fracassado? Não sou fracassado com a tortura? Ah, vou botar! Isso é assim que eu vou fazer! Aqui é o botão! O que é o botão? O que é o botão? O que é que é que você tem? O botão é que você não toma o botão, porque não tem o gosto de rosto. Você não tem o botão de rosto? Você não tem o botão? Você tem o botão de rosto? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Mas os meus carros não tem nada. Que não tem nada. Eu tenho que fazer com o rosto. Eu não tenho nada. Riz crispis. Não tem nada. Não tem nada. Seja com os rosto e não se fechando. Quando você vai com rosto. Não dá nada. Olha só esse. E você sabe o se for? Direito ou esquerdo? Você pode fazer o mesmo tempo. Como isso você pode fazer? Bom! Então você já tem o que fazer? Direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo? Direito ou esquerdo. Ok, ok. Como é isso? Essa é a bota. Mais a bota não, você acha que é isso? Então, é isso aí. O que é isso aqui? eu não coloco um homem bem, não coloco mais nada. O que você não quer dizer que você não quer dizer? O que é isso? Não é isso, você não quer dizer que você não quer dizer? Não tenho nada, não tenho nada. Então, você não pode dar um prazer em cima. Mas, você já não pode dar um prazer em cima e ele. Eu tenho um prazer em cima. Você não pode dar prazer em cima? Não, não tenho nada. Não tenho nada para fazer. Você entra na pool. Não tem nada para você. Não tem nada. E aí, chave, chave, se tamar. A gente tem um grande rCC por aqui... Não tem nada de café, não tem nada de ver. E não tem nada, não tem nada de ver. Camos que eu faço. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Olha, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E aí... Eu vou fazer isso... Se inscreva... Se inscreva... Se inscreva... Se inscreva... Se inscreva... Se inscreva... Não é só isso...